Gente, um bom jogador de futebol, ele não vai ficar ótimo, mas eu não sei o que é branco. Rafinha Menegasso! Amigo dele, ele que é primo de quinto grau da Xuxa, diretamente de Santa Rosa, Matadiel Meneghel! E do lado de lá, ele, inortalizado pela sua raça, campeão mundial, unânime, a torcida como o maior zagueiro da história, Índio! Tô ajeitando aqui, rapaziada. Do lado dele, o mini craque do futebol, o sócio do rei da praia, o herdeiro, das times do seu jairo, onde o jogador, Maxil Molini, tudo quanto por aqui, na metragem, voando, e de irmão, e a atração vai ficar com o mestre, o Ben de Fete. Agora sim, então vamos lá! Tá aqui, Índio, Rafinha, representando a Toca do Milhão, vai trazer a bola de primeira, é, tudo bem, a escola da Toca do Milhão, tem pra oferecer. Levando contra o craque Índio. Tá aí, então, início de partida, desafio. Mr. Jack.bet, aqui no rei da praia. E entrou, hein? Procurou o pezinho. Será que é o caminho, Índio? Será que é ali? Melhor de 3x7. Aí, já devolvendo de primeira, o melhor estilo Toca do Milhão. Agora atacou em cima do Rafa, aí é mais difícil, aí é mais caro, a bola não cai. E no contra-ataque, o Rafa bota na areia, 2x0. Saque do milhão, castigando o Rafinha, tudo em cima do Rafinha. Tentou um bingo, mas é um bingo na rede do beat tennis, né? Tô no meio da rede. Agora sim, bingo de meio, lá embaixo o Rafa. E segunda, Índio, é isso aí. Quando vem boa mata, o Taduco não vai confiar. Melhor de 3x7 aqui, hein? Maga, Maga Jau e Rafinha contra Índio e o Burmik. Agora acelera na paralela. Deu defesa do Índio. Índio, mais uma diagonal, veio de primeira. Aí não, não exige muito do Índio agora. No início de partida, querendo que rasgue no bingo ali, não, né? Saque do Rafa, o Rafa não quer nem saber. Chapadinho pra cima do Índio. 2x4. Melhor de 3x7, esse desafio. MrJack.bet na sequência, categoria profissional. Do Rei da Praia. Saque do Rafinha. Consertou ali o Rafa e o Índio, o melhor estilo zagueirão. Gol do Índio, rejeagou. Agora voltou de primeira. Magadiel embaixo, tava ligado. No meio, fundo, boa bola do Maga. Tudo igual, 4x4. Olha aí, minha dupla chegando. Chegamos muito hoje, hein, Gui. Ó o Rafinha, boa bola do Rafinha. Agora, Thiago Nau Longa, derrubando. 5x4. Passando na frente. Tudo bom, velho? De primeira. Pra não se complicar. Consertou o Rafinha. Pé de bailarina. Ai, ai. Chegou o índio. Agora exigiu. O Maga exigiu do Rafinha. Correu a primeira bola ali. Não deu pro Rafa. E agora é 5x5 o jogo. Aú. Ótimo, agora. E assim. Jogo importante aí. Tem dois árbitros. Tem um encaminhamento. Dois fotógrafos. Que é isso. E. Eu estou ali. Vou ficar só a bola do Rafinha. Não deu pra ele. Meia, meia. Tudo igual. Para, não. É outro nível. Aqui é outro nível. Volta e meia. O Águia me pergunta. Cara, como é que o pessoal do Rio da Praia faz lá? Cara, quero copiar. Quero fazer igual. É isso aí. Esse aqui é o maior e melhor evento de futebol do Brasil. Rafinha. Pingo. Agora o índio tentou sarrar ali a bola. Não deu. Ficou ali na. Na poltete. Boa, boa. Passando na frente. Pé de meia. Pé de meia. Pé de meia. Aí tinha o pé de meia. Pé de meia. Embaixo de uma água. No fundo. Acelera a água. Não acelera muito. Tô na rede. Oito e meia. Oito e meia. Um e dois pontos. Saque do... Finha. Não do recepção. Nove e meia. Melhor de três sets, hein? Tá sem panturrilha o índio ali. Sacou pra cima do Rafa, Maga. Espirrou o taco do Maga agora. Sete e nove. Pé de meia. É sua amiga, minha boa. Vamos lá, Maga. Puspa. Pagou pra galera. Pratinho pra... Didi do Rafa aí, né? Quero nem saber. Saca pra cima do Maga de El. Quero marcar ele. E que defesa. Que bola do Rafa. Pingo. Boa, bola do Rafa. Botou a bola embaixo do braço, hein, Rafa. Decidiu ponto oito e nove. Saca aberto. Agora pra cima do Rafinha. Forra no meio e fundo. Vai em cima. No chá que deu defesa. Vai chegar Rafinha. Não, deu pro Maga de El. Que é isso. E bola agora no chá que é ataque do Rafa. Nove, nove. Tudo igual. Mérito do índio, né? Levantada do índio. Rafinha. Acelera. Em cima do índio. Deu defesa. Índio. Pingo. Chegou o Rafinha. Topou o Maga, não. Só raspou ali no cabeçote. Não foi pro jogo. Dez noca. Agora na frente de novo o Rafa. Veio sozinho aqui. Olha, desvibrada, né? Maga. Vigou de meio. Chegou o Rafa. Balançou. E ficou no meio e fundo. Tentou o Magadiel. Não deu pra ele. Não deu pra ele. 11 e nove. A Vinha tentou o pingo. Olha ali. Pinho de baixo. Tentou o fundo. Defesa do Maga. Vem Maga. Porrada. Consertou. Passou o Rafa. Vai se consagrar a Rafainha. Fica na rede. Fica na rede. 12 e nove o jogo. De novo a Rafainha. Mais uma chance. Agora com a ajuda da Rede Boa Bola Batonaria. 10, 12. e olha pra cá. Boa, Boa, Luiz. Ficou longe da rede. Passou. De graça. Aí não tão de graça assim. Consertou o Rafainha. Agora o Charquet tá aqui do Maga. Pra areia. Encostando no placar de novo. 11 e 12. É o desafio. Mr. Jack.bet. Índio. Tia Goral. Tava ligado o Magadiel. Acelerou. Paralela. Defesa do Rafa. No fundo. No golpe de vista. O Rafainha achou que tava fora. Bola dentro. Bola boa. 13 e 11 o jogo. Vai ser bota. Tô querendo do rio. Agora o tiro. Tô querendo do rio. Tô querendo do rio. Então volte comigo. Tô querendo do rio. Tá pitando aí, Bode? Tá. Cuidando da voz? É o segredo. É o segredo. É o segredo. Eu sei. É pra dar esse vibrato maravilhoso também. Rafinha agora tentou de primeira. Ficou na rede. 14 e 11. Faz um saque do Indy. Bom saque. Saque forte em cima do Rafinha. Pingo. Tá ligado o Rafa. Balança. Agora a vez dele pingar de meio. Paralisante. Não chegou o Maga. 15 e 11. Abrindo uma vantagem. Final do primeiro set. Melhor de três. Desafio. Mr. Jack. Ponto match. No rei da praia. É o Max Schumann. Passou. Passou no Indy. Vamos o Indy. Lá em cima. Tentou de cupim. Com a nuca. Não deu. Mas a culpa foi do Rafa. Olha pra ele bravo. Já dá um tapão na cara dele aí pra ele se ajeitar. Não erra mais. Agora sim. Boa recepção do Rafa. Longe da rede. Empurra no fundo. Rafinha. Que é isso? Tudo que tava pertinho aí do Otitito. Nada foi essa. Foi uma puxeta. Foi uma bicicleta sem correr. O que que foi isso? Uma monareta. Uma monareta. Essa aí. Dois para Santa Rosa. Essa na aula. 13 e 15. Gostando. Indy. Paralela. Bola fora. Agora é um pontinho. Só primeiro set. Desafio. Mr. Jack. Ponto bet. Melhor de três sets, hein? Indy. Diagonal. Deu defesa do Maga. Lá em cima. Pingo. Pra trás do Maga. Boa bola. Tudo igual. 15 e 15. 15. Saque pra cima do índio. Recebeu. Segunda. Faltou pressão aí. Não calibrou bem o pé. Uma H de E1. Na frente. Rafa e Índio. 16 e 15. Saque viajado. Pra cima do Rafinha. Pingou. Essa aí no PP caía. No Índio não. No fundo. Tava ligado, Maga. Ombrinho do Rafa. Boa levantada. Índio olhou pra tacar, hein? Isso aí minha dupla hoje de manhã não fazia. Rafa. Paralela. Chegou o Maga, mas... Espirrou o pé. 17 e 15. E o set point é do Rafa e do índio. Primeiro set. Desafio Mr. Jack. Ponto bet. Apaziada da Mr. Jack. Lá em cima. Camarote. Bem tratada. Vinhozinho da Daninos. Sushizinho. O toque sushi. E acaba agora no saque do Rafa. Tocando na fita. 18 e 15. Final do primeiro set. Vitória. Burlique e Índio. Água. Rapaziada, quem puder trazer água aqui para os atletas dentro de quadro aqui. Por favor, gentileza. Pega, quer levar ali? Índio se hidratando. É, eu acho que é bom tirar a pressão ali do índio ali. Já está ali. Vamos ver, né? Segundo set é pelo gol aí, Índio. Mais dois sets, está tranquilo? Vamos lá, água, água. Deixa o desigualdor aqui perto. Apoio aqui do rei da praia de merca. As representações, GT Capital. Carceiro Rodrigo também sempre presente. Sempre apoiando esporte. E na sequência, a categoria profissional, hein? Temos o nosso gaúcho rap aí. Conhece o gaúcho rap? Alô Fete, quero mandar um abraço a todos que estão assistindo em Loco, eles estão vivendo aqui, na Orla de Miss Fortes, Aluna Fica. Alô Fete, o André. Essa etapa é o oferecimento de berca, as representações de GT Capital. Tóquio, 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 Tóquio e Tóquio. Tóquio, 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 Tóquio. Tóquio, 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 Tóquio. Coisa linda, então vamos para o segundo, sétimo desafio. Começou no saque a rapinha e no ataque o índio deixa na rede. 1 a 0. Mais de 15 mil pessoas ao vivo acompanhando o desafio aqui no canal do Nafita. Coisa linda. Rapinha balançou, pingou. Estava embaixo o índio. Está com leitura boa o índio, hein? E melhor ainda levantado o ombrinho do Rafa. Deu defesa. Não, não deu. Tocou nela o Murulic, mas não botou em jogo. 2 a 0. Tudo tem um porquê. Índio. Que bola do índio. Fora? Bora. De trás deu. Fora a bola. E agora? E agora? Cadê o Vá? E assim? 3 a 0. Bom saque do Rafinha, complicando a vida do índio. Conseguiu passar o Murulic. Magadiel, pingou. Embaixo de novo o índio. Diagonal. Tocou o Maga. Fez o Rafinha correr. Bate na rede. Consegue passar. Está tudo valendo. Recebe o Rafinha. De graça. Rafinha no fundo. Quem cobre lá é o Murulic. E agora? Pegou o espírito da coisa. Bola na rede. Cabeçada com força. Pegou o espírito da coisa. 4 a 0. Índio. Boa bola do índio. Agora sim. Agora sim. Bola dentro. Na paralela. Bola do Rafinha pingando. Não. Deu para o Murulic. Só olhou. Só olhou. Ela caiu na areia. 5 a 1. Sei que vou. Maga sacando. Para cima do índio. Levantada do Rafa. Índio. Diagonal. Se esticou todo. Agora o Magadiel. Para cima fazer a defesa. Tentou o Murulic no fundo. Estava ligado o Rafinha. Lá em cima. Rafinha. Balança. Pinga. Chegou o índio. Embaixo dela. Tentou na jogoral. Tranquilidade do Magadiel. Para fazer a defesa. E depois. Está aqui em cima da linha. Sexto ponto. Que é isso. Apagão. No segundo set. É apagão. O índio buscando o ar ali. Está na altitude. O índio buscando o ar ali. No grupo. O Murulic. Sacando o índio. Para cima do Rafinha. Vem a Rafinha de meio. Tentou meio fundo. Está ligado. Murulic. No fundo. Olha ali. Fazendo a cobertura o Magadiel. Correndo muito. Mas agora a levantada. Ficou para trás. A levantada do Rafinha. Não deu para ele. E é três e meio o jogo. Vá demais. Isso daí tem que mandar para a mulher dele. Está pegando bem. Está alimentando. Rafinha. No fundo. Deu defesa. Que defesa do Murulic. Limitou o Rafinha. Não deixou por menos. Fez igual. Passou no fundo. Quem vai? Foi os dois. Murulic deu uma coxada ali no índio na defesa. Já passou. Deu certo. Maga. Com a ajuda da rede. 7 e 13 é o placar. É na frente. Rafinha. E Magadiel. Saque de meio. tentou ali. O índio não deu para ele. 8 e 3. Transe na casa. Tudo bem, Transe? É. É. Deu problema ali na recepção do Murulic. 9 e 3 é o jogo. Entrando o saque do Rafinha. Está aí garantindo a vitória no segundo set. Melhor de 3 setes na sequência de categoria profissional. Já vemos ali o Isoboy. Fazendo o seu aquecimento. Escutando. Spice Girls. Para entrar no clima. Pingou o índio. Estava embaixo, Rafinha. Lá em cima. Tentou tirar. Ficou espetada. A bola não deu. 4 e 9 é o jogo. Saque do Rafinha. Rafinha. Boa bola, Rafinha. Agora enganando. Marcação no fundo da quadra. Só tirou o peso. Só pingou. E 10 e 4 é o jogo. 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 O que é isso? Demorou um pouquinho para se mexer só o índio. Aí não deu para ele na recepção. 11 e 4 é o jogo. Agora sacou para cima do Rafa. Agora vem pedrada. Pingou. Está bem baixo, Rafinha. Tenta no fundo. Está ligado, moleque. Na paralela. Dentro falou Rafinha. E o Maga foi nela. Passou. Veio de graça. Agora que vem para o ataque é índio. Balança. Meio fundo. Está lá o Rafinha. Pingou de meio. Chega o índio. Passou de primeira. Agora sim toca do milhão chegando. Vai ter que correr. Salvou. Passou. É a rali. É o rali do festival de balonismo de dois. E agora caiu. Agora caiu a bola do índio. Achou o fundo ali nas costas do Maga. 5 e 11. Desafio Mr. Jack Ponto Bet. O quadra. Rafinha. E índio. Porrada do Murlik. E caiu. Boa bola. 6 a 11 o jogo. Voltou de primeira. Bola do Rafinha. Índio de segunda. Chegou o Maga. Mas bateu na estrutura aqui. Aí não vale. 7 a 11. Meu, tu grava em 4 bar. Tu grava aqui. 100 g. Segunda ou 50? Aqui. Ah, funciona e é fua, né? Como vai querer? Funciona e é fua, né? Bom. Bom saque do índio. Grava em... Oitavo com o do índio do Onze. Tá. Tá. Sem peso agora. Saque do índio. Rafinha. No fundo. Boa bola. Dá uma marcação. Descamos no ponto do 12.8. Encaminhando para a vitória no segundo set. Rafinha e Maga. Eles que perderam o primeiro set. É a melhor de três. Supegui já tava assim. É a peça. Rafinha. Passou meio fundo. Aqui tá em cortar o... No link. Meio fundo também é maior do mundo link. Mas essa foi pra mim. 9 e 12 atacado. A minha é menor. E aí, tudo bom, velho? Vai dar show o Pinheiro aí também. E agora no bingo. Rafinha. Boa bola. Desce o terceiro bom. É o jogador? É o jogador? Tô. Cara, que estranho. E aí? Isso. Boa bola, velho. Que pedrada. Monjo da rede. Dois pés no chão. Forçou a bola pra cima de uma fita. Deu certo. 10, 13. Eu pra cá. Tentou na paralela. Deu defesa do Rafa. Como link. Pingou. Esticou todo o Rafinha na defesa. Rafa. No bingo de meio. Derrubando o Monique. Fazendo 11, 13. É o placar do jogo. Encostando, hein? Dois minutinhos a diferença. Segundo, sete. Melhor de três. Desafio, Mr. Jack Pompett. Na sequência, categoria profissional. A Fiat atacou na paralela no fundo. A cobertura do Morli. Vem o Maga. Ataca na paralela. Defesa do Rafa. Passou. De graça. Vai trabalhar a Rafinha. Na rede. Mais uma bola no fundo. Tá lá o Rafa. Bateu na fita. E agora? Conseguiu tirar. Tá tudo valendo. Pediu pro Indy ajudar. Ele ajudou. Mas teve que correr. Maga. Boa bola do Maga. Veio fundo no limite. Em cima da linha. 14 e 11. Melhorou, sete? Aumentei melhorou. Tá bom? É que as caixas estão lá, né? Não sei se estava... Não, tá bom. Não, tá bom lá. O que nós estamos chegando é muito pra cá, né? Sim. Ah, tá bom. Quanto é? 12 e 14. Aqui, achei o Vilela. Desbloqueando o limite de gravação. Ah, vai chegar. Pro índio? É o desafio Mr. Jack. Ali, ó. Combinando marcação. Aí é loucura. Saca do Murli. Chapadinho também. Pra cima do Rafinha. Agora, boa bola do Rafa. Pulando nas costas do índio. Fazendo... Desce o que é o ponto. 15 e 12. Ah, eu tirei. Ah, não estou, né? Índio tentou o pio e não deu. Fica na rede. 16 e 12. 16 e 12. Saque, entrou o saque do Maga na cabeça de do índio. 17 e 12. Um pontinho só pra fechar o segundo sete. Claytinho também na área. Vai jogar profissional, Claytinho? Intermediária nas oito hoje, Claytinho. 20. Paralela. Boa bola. Que defesa do Rafinha. Mourli. Balançou. Tentou na diagonal. Tava ligado o Rafinha. Vem ele. Pode ser pra fechar. Boa bola do Rafinha. Diagonal curta. 20. Papo. Vitória no segundo sete. De Maga e de Rafinha. Aquele jogador mais mitiático do Rio Grande do Sul. Claytinho, Carlos. Também em Claytinho, Carlos. Jogando a profissional. Jogando o jogo. E no site do Vistachek.net. Vem para as cadeiras. Se eles ganhar, fica o primeiro. Tá no pílalo. Saco do primeiro. Saco do primeiro. Saco do segundo. Saco do senhor. Aqui. Saco do barulho. É. Eu tiro. 3, 2, 4. E daí isso. Na hora da revelação ali. Então pode ir. Depois de fechar. Se fosse tirado em exemplo. Ah, sim. O que é isso? Olha lá... O que é isso? O ginásico. A última vez na Tierra... É isso? Eu acho que fazia que... Mais de mês. Mas eu vou dar o bovinho aqui. Ah, eu acho que o carrozinho é um erro. O cara não se pega muito a faca, cara. Não tem mais nenhum nação do tamanho da faca. Tá cansado, rapinha? Cansado? Não, eu tava falando que fazia tempo que eu não jogava futebol. Então até o cara pegar ali... Faz assim, tá modélio, mas nem tanto, né? 4.4. Tá dando pra jogar um pouquinho. Última vez jogou na Toca, lá nas férias. É, tu lembra? Nas minhas férias, tem mais de mim. É foda, daí tu chega aqui, tu não sei onde é que a bola vai. Parece um retardado pra mim. Vamos para o terceiro sete. Terceiro e último. Decisivo. Primeiro sete vitória de Murnique e Índio. E o segundo sete foi do Magadiel e do Rapinha. Agora... Vamos ver quem vai vencer o desafio. MrJack.net do Rei da Praia, aqui no Orleans Fortes, em Canoas. Alô, Rafa. Que estrutura, meu irmão. Sensacional. Nossa música. Tinha o Amado. Rafinha de coxa recebendo essa bola Passou, pra cima do índio Índio, meio fundo Defesa do Maga Só passou, de graça Murlik Tentou o fundo, tava ligado Magadiel, acelera Na paralela e dá certo Primeiro ponto do terceiro set É do Rafinha e do Magadiel Índio, mais Mais uma boa bola do índio na paralela Pra cima do Rafinha Deixando tudo igual Boa recepção agora do Rafinha Com o Poblos da Rede Tentou passar Não deu 2x1 na frente, índio E Rafa Mourinho É isso aí Essa é a 24ª edição Do Charmão do Incomparável Rei da Praia Desafio Mister Jack.net Pode ir, Fete Aí, o Rafinha Pega pra trás É a defesa do Unique Agora, de 25ª O Unique É isso É dobro, Fesa A segunda Tudo Pega na areia 3x1 É isso Saquinho do índio Pra cima do Rafinha Rafinha, acelera Pegou de panturrilho o índio Na paralela Do defesa Rafinha Tava ligado E está em baixo E está ligado No jogo Mas estragou o equipamento De transmissão aqui Vai sair caro É, no litoral Eles mandam De 18 Lá em cima Maga Na paralela Pra cima do índio Conseguiu passar o Rafinha O Rafinha Agora o ombrinho do Rafinha Levantando Pingando o Magadiel Boa bola Botando na areia 2x4 Lembrando que o terceiro 7 até 15 pontos Agora É o banner Ali no índio Afastou a jogada E é o terceiro ponto 3x4 Postando no placar Rafinha e Magadiel Agora sim No meio No meio No meio do Rafinha E do índio Quem vai Não foi ninguém Tudo igual 4x4 Agora o socorro Voltou Que é isso Na canelada Índio É isso aí Sem gracinha Negócio é botar na areia 5x4 Passando na frente De novo Índio e Murli Boa bola Boa bola Boa bola O Rafinha O lobby Nas costas do Murli Atenção Atenção É o jogo É o desafio É o Mr. Jack.match Índio Cabeceou Forte Na diagonal Para cima do Magadiel Deu certo 65 65 Jogo Índio Porrada Do defesa Rafinha Pingo Se estica Murli Consegue a defesa Passou De graça Maga Também de graça Longe da rede Índio Defesa do Magadiel Vem ele para ataque Lá em cima Na paralela Defesa do Rafa Murli De primeira Rafinha Também vale Cadê o defesa Passou agora a bola Não deu pro Rafinha Consertar Fica na rede 7 5 Terceiro 7 Terceiro 7 Do desafio Índio Rafa Bola viajada Passou do índio Deu defesa Índio Na diagonal Boa defesa do Magadiel E a levantada do Rafinha Na régua Não deu pro Murli Que fica na rede 6 7 Lá em cima Pega o tipo de meio Boa bola pra areia Não deu pro Rafinha Oi de meia Boa Boa bola 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 É na frente O multicampeão Índio E o multicampeão Molique também Campeou alguma coisa Já nessa vida Molique Marcação funcionando direitinho Que levantada Índio O ataque no meio O ataque no meio Do defesa do Magadiel Tentou balançar E ainda não jogou na 1 Fica na rede Fica no meio Fica no meio Fica na rede 11 e 0 11 e low 11 e 11 e meio 11 e meio Vem a 11 e meio A 11 e meio A 11 e meio que saque foi esse Rafinha tentou no league passar ali na no talento na mic não deu, bola fora 8-11 vai de novo Rafa pro saque mais um saque em cima do índio bola fora, bola fora do índio 9-11 é o placar deu uma cansada agora o índio saque do Rafinha pra cima do índio mais um índio pinga conseguiu consertar, boa levantada do Rafinha tentou na diagonal, pra cima do índio veio de graça, Rafinha se esticou foi índio no fundo no fundo da diagonal, o índio 12.29 a sequência categoria profissional chegando logo após o desafio aqui, as estrelas estrelas da comunicação Rafinha contra o índio multicampeão o índio balançado do Rafa Murlich tava embaixo da defesa índio, lá em cima índio tentou na paralela Rafinha ligado balançou, pingou embaixo de novo dela o índio agora não chega na alta não, deu pro Rafinha, não chegou bateu na rede ali, não subiu fica muito próximo da vitória agora o Murlich e índio 13 a 9 ao placar Rafinha, tentou pingar o Lick tava ligado vem, ele balança porrada de meio porrada de meio pra fazer o match point 14 a 9 autorizado pro saque então o Murlich boa recepção do Rafinha vem ele mais um bingo boa bola do Rafinha pingando botãozaria 10 14 chegando 2 já com sobre o Nelson pro vencedor do desafio Maga saque pra cima do índio vem ele acelera no Rafinha Rafinha de primeira conseguiu chegar o Murlich balançou atacou pra cima do Magadiel no defesa vai passar de graça só trabalhar boa levantada do índio bingo tava ligado Rafinha agora com a ajuda da rede Rafinha derrubando vendendo caro vendendo caro essa vitória 11 e 14 11 e 14 3 pontos só a diferença saque aberto pra cima do índio passou de graça levantado do Rafinha de ombro Magadiel atacando na paralela da defesa do Murlich balançou e fechou ataque na paralela pra cima do Magadiel uma salva de palmas pras duas duplas pro desafio Mr. Jack contra o Bet melhor pro índio e contra o Nick 2 a 1 grande Bet e jogou hein o que o o o o o